Naquele tempo, os fariseus andavam pelo deserto É lá, eles encontraram uma cobra A cobra contou-lhes uma parabola Palavra da Sol Vai passar sangue de bode como palma no cabelo Vai meter tiro na testa de quem pergunta primeiro Vida fosca na balada, apoia o que ele quer mais Vida autodesportiva se que satisfaz Satanás Corre atrás Morte entorpecida, acidente na esquina A crosta invertida, a santa morte te ilumina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pentagrama com ossos e trepas Formando craque na escuridão Missa negra corrosiva Infernal infecção Vai passar sangue de bode como palma no cabelo Vai meter tiro na testa de que perguntar primeiro E na tosca, na balada, põe o isqueiro e quer mais Vida autodescortiva, assim que satisfaz Satanás! Corre atrás! Vá que entorpecida, acidente na esquina A cruz tá invertida, a santa morte te ilumina Vem pra cama, ossos e trepas